Com certo ar de rock numa discoteca em Bucaresta, acaba em tragédia. O incêndio provocou esta noite pelo menos 27 mortos e mais de 160 feridos. Alguns dos feridos sofrem queimaduras em 70% do corpo, enquanto outros foram intoxicados por monóxido de carbono. As autoridades locais decretaram alerta vermelho de emergência civil, mobilizaram dezenas de ambulâncias do Serviço de Urgência e unidades de bombeiros. Havia cerca de 20 pessoas para a primeira ambulância. Não tinham espaço o suficiente. Havia muitos queimados. No interior do Club Collective, no centro da capital romana, havia pelo menos 400 espectadores que assistiam ao lançamento do disco de um grupo de heavy metal. Três dos meus amigos estão no hospital e, infelizmente, eu não pude ir a esse concerto porque estava no trabalho. Caso contrário, eu teria estado também aqui, ou noutro lugar, ou talvez morta. Testemunhas disseram ter visto uma faesca junto ao palco, que poderá ter sido o restilho para o incêndio. Numa primeira reação, o chefe de Estado romeno, Klaus Ioannis, expressou a sua dor profunda pelo trágico acontecimento.